A Ximbinha, essa aqui tu vai beber com gosto, que é pesada Essa aqui é tudo Bora Daniel, vem nossas funções Professor Hallison, as meninas todas que agora também, né? Minhas eras Fala pra mim Todo amor que eu te dei Você não deu valor Mesmo assim, ainda te amo Por outras, outras, outras Momentos de paixão Com corajão A gente não pode mandar FG da Mídia E eu me lembro assim Com o povo sem sentir Nem o prazer Tem mais diferença Se tem um dia, eu só sei dançar com você Esqueço tudo Se faça um carinho Minha vida e meu mundo Eu sei ali Tantas loucuras Também aceitei Oi, Baguio Mas surmeta, nunca vai Esqueço tudo Se faça um carinho Minha mãe não pensa Minha vida e meu mundo É você Tantas loucuras Também Mas surmeta, nunca vai Zé Maria Ô raça ruim Essa aqui Zé Maria Professor Halisson Isso é pra você, meu querido Essa aqui é pesada FG da Mídia Mas o que eu sorriso É meu vício Que me traz A sensação melhor Que alguém pode sentir Fica na inglês O meu maior presente É o que eu sonhei pra mim Agora eu descobri Eu sei Que esse amor Não vai ter Eu tentei lutar Se forse Mas a gente se encontrou E você deixou em brasas O meu peito Nasceu comigo, vai Mas você não se decide Não vê que eu te amo demais Peço que esconde O que eu digo E não deixe O meu pobre coração Sofrer mais Se eu sentir É triste Se alguém te fizesse ver Fala, meu Deus Hoje eu estou triste Hoje eu O mundo só Hoje nem se pensar no mundo Sentirá Aqui é que tu bebe, joada Você é o meu coração Você é o meu coração Só você Aqui Você é o meu coração Minha amiga Nível Beijinho Nível Beijinho Tá me quer? Beija a guarona também Você é o meu coração Essa aqui Pra fechar na boca Adoro Essa é boa demais Eu sou o meu coração Eu sou o meu coração Ainda retorno Quando encontro com alguém Quero se adaptar Extraindo os meus pensamentos Nem meu sonho Isso Eu consigo ver Tem coisas que a gente Deixa pra trás Mas um dia acaba Não quero chorar Eu vou evitar Deixa eu ver a dor dos meus dedos Pra tirar você de vez E com força da pau Nada se comporte Nada é compara a morte São flores para o meu ar E deixa o céu te viscerar Nada se comporte Nada é compara a morte Se um dia eu vou cantar Será ninguém igual a ti É o Chiquinho Tá gostando da academia Curioso Bora, Renato FG da Mídia Eita, gente Eu tenho evitado Não é pura idade Quando acordo Sentindo os fioses E o calor de cada momento Fico sozinho Eu prefiro dar o tempo Se você passar Oh, amor Nada é compara a morte Quer me ver a chora Pra depois se guardar Vou parar de malgritar Tens sentimentos Porque meus amigas Não querem nada Nada se compara a ti Nada é compara a ti São flores para o meu ar E deixa só te viscerá Nada se compara a ti Se um dia eu vou cantar Nada se compara a ti Nada se compara a ti São flores para o meu ar E deixa só te viscerá Pedro Júlio Nada se compara a ti Eu compara a ti Se um dia eu vou cantar Será ninguém igual a ti Se um dia eu vou cantar Se um dia eu vou cantar Andinho, João Pedro A noite acabou, mas a estrela ficou É FG da Mídia Você se foi E nem sequer Olhou para trás Usou e abusou Dessa paixão Dessa paixão Dessa dor Eu fiquei aqui Com essa dor E nessa vida de mim É ser entre os lençóis Na solidão E sabe o que é isso? É Pra gente mais Quando você partiu Foi contigo E nasceu de mim E agora vem E agora vem Begindo pra voltar Não dá mais Sei que vou Sentir Em meu corpo A falta de você Sempre vou me encher Melhor assim Eu me entreguei A você Meu pobre coração Você nem quis saber Para de teatro Tu nem tá incomodando É Pra gente mais Quando você partiu Fala com a minha mão Peração de mim E agora vem Desenho pra voltar O neném seria gigante Tá doidinho É Pra gente mais Quando você partiu Na vida não Consigo Graça de mim Agora vem Begindo pra voltar Não dá mais Para o Brasil, para o Brasil, para o seu ouvinte Fora, Manu! 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 O que é Deus? 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 O que é Deus?